Fala família, mas o Sepulveda responde e a pergunta é do Ronan Oliveira. Ele pergunta de uma moto que aqui no canal eu não indico muito não, mas eu sei que tem uma legião de fãs aqui no Brasil. Fala amigo, te mandei uma pergunta sobre a minha Falcon injetada. Queria saber se você pode me indicar alguma forma de mantê-la sem dor de cabeça. Porque como você me respondeu na live, ela é uma moto muito boa, mas peca em consumo. A minha está fazendo em média 24 km por litro. Queria um conselho de quem entende. Se puder me ajudar, serei muito grato. Ronan Oliveira. Ronan, seguinte. Quero ser bem objetivo e bem breve nesse vídeo aqui, porque eu tenho muitas ressalvas quanto a Falcon. A Falcon é um projeto antigo da Honda, mas bem antigo mesmo. Teve o seu tempo. A Honda tirou a Falcon de linha junto com a Tornado para lançar a XRE300. E cara, a Falcon na sua época, ela é uma moto muito robusta. A Honda vendia por um valor absurdo e uma moto que não valia tudo isso na época. Não valia, porque é uma moto de 400 cilindradas que não tinha um desempenho muito bom e era pesada, consumia muito, mas muito mesmo, porque é carburada e ela não tinha um ajuste muito legal. Então ela bebia pra caramba. Quem tem carburada sabe do que eu estou falando. A Falcon carburada. Em contrapartida, uma moto, a Falcon é uma moto muito, muito robusta. Ela aguenta pau, aguenta tranco, aguenta viagem. Você pode viajar pra qualquer lugar com essa moto, ela aguenta. Então esse é o ponto principal dessa moto. Ela é uma moto robusta, ela não quebra fácil. Ela tem alguns probleminhas elétricos, ela tem alguns detalhezinhos de questões elétricas mesmo, que ela dá problema. Mas toda moto tem seu calcanhar de Aquiles e a Falcon também tem as dela. Mas, no geral, é uma moto muito robusta. Então é uma moto que não quebra fácil. Feitas as manutenções preventivas, ela vai longe. Então a dica que eu lhe dou, Ronan, é fazer manutenção preventiva. O que é manutenção preventiva? É aquela manutenção que você faz antes de dar o problema, antes de quebrar a peça, antes da moto ter algum tipo de problema mecânico ou elétrico. Então o que você tem que fazer? Trocar o óleo no período que o manual pede. Ou no período que eu troco, de todas as minhas motos, de 3 em 3 mil. Claro que as motos que estão em garantia, tem moto aí em garantia que pede que 1.600 quilômetros, a primeira troca, depois de 10 em 10 mil. Enfim, a sua moto não é nova. Então eu sugiro que você troque o óleo da tua Falcon a cada 3 mil quilômetros. Utilize o óleo adequado, o óleo que o fabricante indica. Eu não sei qual é dessa versão aí, mas eu acredito, eu acredito que seja o mineral 20W50. Mas eu não tenho certeza, porque essa é a versão injetada. Não sei se teve alguma mudança no motor ou se a Honda já sugere um óleo semissintético. Mas eu acredito que, pelo projeto ser mais antigo, seja o óleo 20W50. E aí, cara, eu sempre usei 20W50 da Lubrax. É um óleo barato, é um óleo muito bom, mas só aguenta até 3 mil quilômetros. Passou de sair, eu não confio. Tem gente que passa de sair, faz de 5 em 5 mil, etc. Manutenção, sempre levando na sua oficina e mecânico de confiança. As manutenções de lubrificação das partes móveis, verificar os rolamentos, os fluidos, trocar fluido de freio, verificar a lubrificação dos cabos, toda a limpeza da motocicleta, engraxamento da caixa de direção, troca do fluido do amortecedor. Tudo isso é manutenção preventiva. Então, você fazer uma bela de uma manutenção, uma manutenção a cada semestre, aquela manutenção que os caras desmontam praticamente a moto toda, faz toda a lubrificação a cada 6 meses, é de suma importância para toda a motocicleta. No caso da Falcon, eu vou te dizer, olha, a moto é problemática, você vai ter que fazer isso porque a Falcon é assim. Não! A Falcon é uma moto, beleza, ela tem os seus problemas da parte elétrica, então é bom que você faça uma revisão da parte elétrica, veja se está bonitinha, se está tudo ok, sempre passar algum tipo de limpa contato, quem vai fazer isso é o seu mecânico, então pede para ele fazer uma revisão aí, uma limpeza dos conectores, que pode ter algum tipo de ferrugem, eu não sei se você mora em uma cidade próxima ao nível do mar, não é, próxima ao mar, uma cidade litorânea sempre é problemático, se você mora perto da praia, tem que estar sempre limpando os conectores para não dar nenhum tipo de zinabre ou ferrugem, porque isso dá mau contato, isso pode acarretar problemas elétricos na motocicleta, e a Falcon é uma moto que dá problema. Troca de óleo sempre mantendo o nível correto, a Falcon tem um reservatório de óleo em uma posição diferente das motos convencionais, então é muito importante que você veja o nível do óleo da tua Falcon, você sempre prestando atenção no nível de óleo, observando se está baixando o nível do óleo, fazendo as trocas sempre no período certo, com o óleo certo, o óleo correto, o tipo de óleo correto para a tua moto, você não vai ter problema nenhum. E em relação aos 24 km por litro, cara, está ótimo, está bom, é uma moto, mesmo a Falcon injetada, ela é beberrona, não tem jeito, tá? É uma moto com um projeto antigo, que eles botaram um corpo de injeção, e vamos nessa, vamos tentar vender, fizeram um revival aí da Falcon, não deu muito certo, não vendeu muito, algumas pessoas compraram, aí tiveram a vantagem de melhorar um pouco o consumo, a autonomia dela aumentou um pouco mais, e é isso, aí a Honda viu que não valia a pena continuar com isso, porque vendeu muito pouco, projeto antigo, eles continuaram novamente, duvido que volte, é uma moto que já teve seu tempo, é uma moto que tem aí suas vantagens, principalmente a vantagem de ser robusta. É uma moto aí que chega, passou de 110 km por hora, ela treme toda, é uma moto aí de velocidade de cruzeiro de 110, dá para viajar? Dá, 110 km por hora, velocidade de cruzeiro, beleza? E é uma moto com muito torque, legal, para os urbanos, beberrona, tá? É isso, Ronan, cuide da sua Falcon, e seja feliz, cara, não se aveste, além disso, tá bom? Fazendo sempre as manutenções preventivas, você vai ter sua Falcon sempre preservada, e vai rodar por muito tempo, tá? Galera, deixa aí o comentário de vocês, quem tem Falcon, já teve Falcon, por favor, coloca aqui, dá o apoio para o Ronan, deixa a experiência, eu queria muito saber, algum relato, de quem já teve Falcon, ou quem tem Falcon, algumas curiosidades, alguns problemas que já teve, por favor, deixa aqui o comentário, relatando aí, os problemas que teve, ou algumas coisas legais também, que passou com a Falcon, tá bom? um beijo para vocês, se inscreva aqui no canal, se você não é inscrito, deixa o joinha, participe das rifas, tá aqui em cima o link, me siga lá no Instagram, e principalmente, seja membro aqui do canal, clica nesse botão aqui, e seja membro. Beijão, e até amanhã, valeu! Tchau!